Bom dia, Sobral. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que acompanham agora, a gente ao vivo nessa coletiva de imprensa guiada de pré-jogo, Ceará contra Atlético. A gente teve janela de envio de perguntas na imprensa finalizada ontem, quinta-feira, dia 15, às 23 horas. Nesse momento, agora a gente vai dar início à reprodução dessas perguntas. Olá, Fernando Sobral, Del Luiz, da Rádio Verdes Mares, a Verdinha 810. Como agora administrar a questão dos jogos em sequência, né? Mas tendo agora, pelo menos, a questão da semana cheia, com alguns jogadores que vão ficar de fora, apenados aí ainda daquele embrólio da final da Copa do Nordeste, né? Teve o efeito suspensivo, mas agora o julgamento acusou punições para os jogadores do Ceará que ficarão de fora em algumas partidas. Como também suprir a ausência desses atletas? Sobral, obrigado. Bom, logicamente que são perdas, assim, importantes, né? Mas, ao mesmo tempo, são ganhos também importantes, porque nós temos um elenco qualificado. Acho que quem entrar tem tudo aí para abraçar a oportunidade, né? Seguir numa sequência boa de jogos. E a gente que está com mais ritmo de jogo, é passar confiança, né? Para esses nossos companheiros, para que eles ganhem trozamento, ganhem confiança também o mais rápido possível. E a gente consiga os nossos objetivos. Mais uma vez, Del Luiz, da Rádio Verdes Mares, a Verdinha 810. Esse Atlético Paranaense. O que fazer para vencer essa equipe? Uma boa equipe, largou bem aí nessa fase da Copa Libertadores. Como parar esse Atlético Paranaense e voltar a vencer no Campeonato Brasileiro? Alguma estratégia específica? O que fazer, Sobral? Obrigado. Bom, jogo muito difícil, né? O Atlético já vem numa crescente aí há anos, né? Então, é respeitar eles, mas, ao mesmo tempo, se impor muito, né? Buscar o gol a todo momento. E a estratégia que tem é aproveitar as oportunidades, como eu sempre falo, né? Porque a gente tem pecado nessas partidas, são as chances que a gente cria e acaba não finalizando, né? Não caprichando da melhor forma possível. Então, acho que a gente tem batido muito nessa tecla, tem treinado, aproveitado a semana para treinar em cima disso também. Para finalizar, ser letal na hora que estiver em frente ao gol e matar o jogo na hora que for preciso. Mais uma vez, Del Luiz, da Rádio Verdes Mares, a Verdinha 810. O que é que o Guto pontua para vocês de que tem que ser feito para que o Ceará volte a vencer do campeonato, Sobral? E a questão do jogar bem, né? De ser um time, efetivamente, um time que mate o adversário quando as oportunidades forem criadas durante a partida. E que não se acomode quando fizeram o resultado. O que é que foi trabalhado em relação a isso depois daquele jogo contra o Cuiabá? Obrigado. Bom, acho que você acabou de falar no finalzinho da sua pergunta, né? Ser letal na hora de matar o jogo, aproveitar as oportunidades que a gente criar. Acho que esse tem sido o ponto específico aqui dentro do clube, do nosso trabalho. Ter mais concentração, mais foco durante os 90 minutos. Não deixar a concentração cair, porque no momento que cai, a gente acaba pagando um preço muito alto, né? Tanto o que aconteceu quanto o Cuiabá, lamentamos muito. Mas, ao mesmo tempo, é comemorar o ponto conquistado. Logicamente que não é o que a gente queria, mas a gente sabe do que a gente tem que fazer. Vencer o jogo dentro de casa e seguir somando pontos, né? Que é muito importante na Série A. Bom dia, Fernando Sobral. Eu sou o Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Sobral, 10 jogos seus até aqui nesse Campeonato Brasileiro. E você já fez 31 desarmes, 12 interceptações e 16 cortes de bola. Você está feliz com a sua performance pessoal nesse início de Brasileirão? Em que você acredita que pode melhorar? Bom, acho que feliz por estar ajudando a equipe, dando o meu máximo, o meu melhor dentro do campo. Lógico que eu tenho a consciência que preciso melhorar muito também. Sou ciente que ainda tenho muito mais a agregar para o clube. Mas sempre penso no coletivo, sempre me dou ao máximo pelo clube, pelo time. Então, isso que me deixa mais feliz. Mas, ao mesmo tempo, me cobro muito também para melhorar alguns aspectos. O passe, principalmente, a saída de bola, melhorar mais. E, em cima disso, a gente vem trabalhando também, aproveitando esses dias que a gente teve para treinar. Então, é seguir trabalhando muito para que eu possa agregar mais ainda para o Ceará conseguir os objetivos no Campeonato. Novamente, Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Fernando Sobral, alguns companheiros ficam fora dessa próxima partida contra o Atlético Paranaense por suspensão. O Jorginho, o Stífer Mendoza e o Jael, só para citar os três que vêm sendo titulares na equipe do Ceará. Como é que você observa essas ausências e como fazer com que os atletas que entram, e, às vezes, faltam um pouco de ritmo, não sintam dificuldades para essa partida? Bom, jogadores que já estavam entrosados, já estavam nessa identidade que a gente está criando no Ceará, eles já estavam bem encaixados, mas quem entrar, eu tenho certeza que vai agarrar essa oportunidade como única, vai agarrar com unhas e dentes. Então, como eu falei antes, é passar confiança para eles, tentar botar eles para jogarem, ganhar confiança, ganhar ritmo e entrosar o mais rápido possível para que a gente possa ganhar o jogo. Mais uma vez, Danilo Queiroz, do Futebolês, perfil de esportes do Sistema Jangadeiro. Fernando Sobral, das cinco partidas do Ceará em casa, a equipe venceu três. Nessas três vitórias, marcou nove pontos. No restante da competição, o Ceará conseguiu seis pontos, fruto de seis empates. A gente percebe aí o quanto a vitória é importante. Em três jogos, o Ceará marcou a maioria dos seus pontos, os nove, que somados aos seis dos empates, faz o Ceará ter os 15 pontos que ele tem hoje e estar na classificação onde ele está dentro do campeonato brasileiro. Avaliando tudo isso e demonstrando que é em casa, que o Ceará tem conseguido os seus melhores resultados, Sobral, o quanto é importante vencer novamente? O quanto é importante esse resultado contra o Atlético Paranaense? Bom, muito importante vencer de casa, né? É lógico que vai ser um jogo muito difícil. O Atlético, com certeza, vem querendo somar também pontos. Mas temos que entrar focados, ligados a todo momento, aproveitar as chances que forem criadas, assim como a gente tem aproveitado jogando em casa. Então, é um jogo muito importante. A gente sabe que os três pontos vão nos colocar em uma situação muito boa na tabela. E, como eu falei, entrar muito focado, ligado o tempo todo, para que a gente some mais três pontos e fique sempre em cima da tabela, brigando por coisas grandes. Olá, Fernando Sobral, tudo bem? Uma ótima sexta-feira para você. Sou eu, de Sviana, da Rádio Assunção AM620. Fernando Sobral, desde 2012, quando venceu por 1 a 0 pela Série B daquele ano, o Ceará não derrota o Atlético Paranaense, seja pelo Campeonato Brasileiro ou pela Copa do Brasil. Como vocês encaram essa situação? Como uma motivação ou uma pressão a mais para voltar a vencer este adversário? Todo jogo contra o Atlético é um jogo muito truncado, um jogo muito difícil. A gente sabe da dificuldade que é enfrentá-los. Mas, como eu falei aqui anteriormente, entrar ligado, aproveitar as chances que a gente criar, porque é uma equipe que dá poucas chances, poucas brechas. Então, é aproveitar a brecha que eles derem para que a gente penetre na defesa dele, penetre na linha deles e consiga o nosso resultado final, que com certeza é a vitória. Outra vez, Eudes Viana da Rádio Assunção AM620. Fernando Sobral, o jogo contra o Internacional no Beira Rio, aquele empate por 1 a 1, marcou a formação de uma dupla de volantes no meio campo do Ceará, você e Marlon. Desde então, a equipe não sofreu derrota no Campeonato Brasileiro e já se passaram sete partidas. Tendo em vista não só essa invencibilidade, como também o rendimento e as características de vocês, o que considera ser mais interessante nessa parceria com o Marlon? Acho que ajudou muito o fato de a gente já ter jogado junto, já ter esse conhecimento. O Marlon é um cara que se dedica muito, trabalha muito, igualmente eu, que a gente se conhece há bastante tempo. Então, acho que isso pesou muito nessa parceria. Fico feliz, principalmente pela equipe não ter perdido ainda. Graças a Deus, a gente tem dado o nosso melhor, temos características muito parecidas. Então, a gente está sempre conversando, sempre buscando melhorar em alguma coisa. Quando ele vai, eu fico. São conversas, a gente conversa também muito para agregar o que falta um no outro. Então, é manter essa parceria e, se Deus quiser, manter os números também, sem derrota, se Deus quiser. E, se Deus quiser, também uma vitória amanhã para somar os três pontos e seguir nessa caminhada aí, boa. Novamente, eu desviana da Rádio Assunção AM620. Sobral, mesmo tomando o empate no final do jogo contra o Cuiabá, o Ceará apresentou pontos positivos na partida do último domingo. Quais pontos você destaca da última atuação que vocês tiveram, que devem ser repetidos para que o Ceará conquiste uma vitória diante do Atlético Paranaense neste sábado? Obrigado. Eu acho que o ponto principal é ficar com a bola, né? Tomar conta do jogo, se impor, criar as oportunidades. Eu acho que a gente foi muito bem nisso, né? E algo que a gente pode melhorar também é concentração o tempo todo, não deixar cair em momento algum, fechar as linhas, marcar os 90 minutos e criar as oportunidades e ser letal na hora que as oportunidades foram criadas. Eu acho que foi uma partida positiva nesse aspecto de ter mais posse de bola, né? Mas manter concentração o tempo todo. Isso que a gente tem sido muito cobrado pela nossa comissão, ter concentração o tempo todo, reagir no momento em que perder a bola. Então, manter ligado o tempo todo, que eu tenho certeza que a gente vai crescer muito ainda dentro da competição. Evaldo Alisson, da Rádio Vozão. Sobral, como é que tem sido essa semana de trabalho para vocês, jogadores de comissão técnica? Enfim, o Ceará tem uma semana livre para descansar, recuperar e trabalhar os atletas para as próximas partidas? Bom, tem sido uma semana intensa, né? A gente tem procurado corrigir os nossos erros, né? Ser mais eficientes na hora certa. O professor tem passado muitas ideias e a gente tem conseguido tirar de letra. Então, é uma semana boa. Uma semana boa que nos dá confiança. Dá confiança para aqueles também que vão entrar no time, aqueles que vão pegar uma sequência agora, né? Com a suspensão dos outros atletas que não poderão jogar. Então, essa semana tem sido muito importante por conta disso. Agora é botar em prática para que a gente consiga a vitória amanhã, porque vai ser um jogo muito difícil. A gente sabe que talvez o time deles venha um time misto, mas a gente sabe que quando se trata de Atlético, os caras merecem muito respeito, porque eles já mostraram aí há muitos jogos que tem um elenco qualificado. Mas a gente tem que propor o jogo, tem que se dedicar para que a gente consiga uma vitória muito importante amanhã. Evaldo Alisson da Rádio Vozão. Sobral, o Atlético Paranaense jogou na terça-feira pela Sul-Americana fora de casa e joga novamente fora de casa aqui pelo Campeonato Brasileiro. Então, o descanso é um fator realmente prejudicial para o Atlético Paranaense. Vocês vão procurar usar isso a favor de vocês, tendo um jogo mais intenso, procurando cansar mais rápido o adversário no sábado. Ou pelo fato do adversário possivelmente usar uma equipe mista, o Ceará vai mudar um pouco da sua estratégia ou vai manter a mesma forma de jogar em casa diante dos adversários? Não, acho que a gente vai jogar buscando a vitória, independente se eles estão cansados ou se estivessem descansados, a gente ia jogar para ganhar de qualquer forma. Lógico que tem esse fator da viagem deles, mas a gente procura não pensar nisso, porque quando se trata de Atlético a gente sabe que é um time jovem, um time que corre muito, que procura a vitória tanto dentro de casa quanto fora, mas a gente sabe que é o nosso dever, a gente tem que ganhar esse jogo para se manter brigando em cima da tabela e é um jogo que vai valer a vida para nós, com certeza. Tchau, tchau.